Voltamos com o Cidade Alerta, eu, você e o Paulo Metlin pra contar essa história do policial que salvou a vida de um bebê quando a família que mora ao lado da casa dele, pelo que eu entendi, né Paulo? Estava ali desesperada, não sabia mais o que fazer. Esse caso foi lá em Jaraguá do Sul e o Paulo conversou nessa tarde com o policial e traz mais detalhes pra gente. Paulo Metlin, informação ao vivo no Cidade é contigo. O Zanotto, essa história ganhou bastante repercussão, tá? No final de semana, aconteceu na última sexta-feira em Jaraguá do Sul, no norte aqui de Santa Catarina. A gente conta a história de um policial militar que trabalha há 17 anos na Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e pela primeira vez passou por uma situação dessa. Ele não estava a trabalho, tá? Ele estava de folga. E olha só, coincidências da vida. Ele me disse assim, Paulo, a minha esposa conversou comigo, eu estava de folga, ela estava disponível e poderia ir fazer algum serviço no cartório que eu precisava. Então ela disse, não, vai mais tarde. Ela saiu à frente, deixou o marido e a sogra, a mãe dela, a sogra dele, cuidando da criança do casal, que tem três meses de idade. Esse casal policial militar mora ao lado dessa vizinha há cinco anos. Ele estava calçando o sapato, escutou um barulho, a vizinha pedindo socorro e correu para ajudar e salvou essa criança, esse menino, de um ano e nove meses. Conversei com ele na tarde de hoje. Ele fala sobre essa coincidência da vida, de ter conseguido ajudar essa criança, essa família, como que foi esse atendimento e também um pouco de emoção de policial militar, mas também pai de primeira viagem, porque o cabo Guti tem uma filha de três meses, viu, Zanotto? E também se emocionou. Vamos ver. Ela falou, não, amor, fica aí, deixa que eu vou. Ela precisa ir no cartório, vai ter algumas situações ali e tal. Ela falou, deixa eu ir, eu quero ir. Eu falei, não, amor, eu preciso fazer algumas situações. Deixa que eu vou e passe essa correria ali para ti, esses documentos que tu precisa, cartório. Ela falou, não, amor, deixa eu ir com a Cairinha ali e com a mãe dela, minha sogra, e ela insistiu para sair. Eu fiz três a quatro vezes ali, daí se não resolver, você pode partir pela questão que tem uma situação específica do RCP, que é a questão da respiração. Ele não voltava e daí eu perguntava para ela, ela não conseguia falar o que tinha ocorrido. E em certo momento ele convulsionou ali e chorou. Daí voltou, eu até tentei ali botar ali no muro de volta ali para a mãe ali, mas ela estava, tipo, bem assustada ali e tudo. Então é uma vida que pode estar bem, né? E fico feliz por Deus ter, tenho a minha fé, creio em Deus, por ter me colocado naquele momento e ter mantido a calma, conseguido fazer o que era para ter feito. Aí esse pequeno de um ano e nove meses, tem essa informação de que essa criança de um ano e nove meses passou mal, convulsionou por conta de uma febre. A mãe sentiu falta da criança, ela tem mais de dois filhos, foi até o quarto e viu já essa criança convulsionando no quarto. Achou que tinha sido amamentada, seria esse um dos motivos, ou tinha pego algum brinquedo. Mas não era nada disso, a mãe, claro, em desespero, nem soube explicar o que estava acontecendo, não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Saiu correndo, pediu ajuda para a mulher desse policial militar. Ela não estava em casa, mas o marido do policial militar, sim, e salvou rapidamente essa criança, que logo após desse primeiro socorro, recebeu ajuda médica também e agora está tudo bem em casa. Uma ótima notícia para a gente dar o pontapé nessa semana, que só está começando, Zanotto. Falta com você. Com certeza, é importante você conversar com o policial, que a gente vai conhecendo mais os detalhes dessa ocorrência, quando ele menciona que ele teria a condição de sair de casa, mas a esposa preferiu ir com a mãe dela, com a criança, e ele ficou, ficou porque tinha uma missão, justamente salvar a criança ali da vizinha, e nós vimos na emoção, na fala do cabo. Parabéns, então, ao cabo, com certeza cumpriu a sua missão de salvar e guardar vidas.